O empurra-empurra que se deu nos corredores da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo aconteceu em meio à sessão que tinha como pauta o aumento do IPTU. Falar em reajuste está longe de ser uma medida popular. Essas moradoras da cidade que estiveram no plenário durante a votação se dizem decepcionadas com o projeto. Olha, é um absurdo esse aumento 300%, porque estão falando que não foi aumentado. Todo ano é aumentado, inclusive o ano passado, plena pandemia, teve aumento sim. Reajuste vai ser muito alto, não tenho. Eu ganho salário mínimo de aposentadoria. O que aumenta? 50 reais no ano, e olha lá, como é que eu vou pagar um IPTU desse jeito? Na cidade de Novo Hamburgo já houve um drone passando, fazendo a nova medição dos terrenos, já houve um aumento absurdo no meu IPTU. Então eu não sei quem realmente está falando a verdade. Eu acho que temos que ser transparentes com a população, com a comunidade. Por outro lado, a prefeita da cidade se diz sem alternativas. É uma exigência do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E isso está acontecendo porque a planta de valores do município não é atualizada há 20 anos. Então não adianta, podia ser quem fosse de prefeito neste momento, teria que fazer isso, a atualização da planta de valores. Para explicar as estimativas usadas para se chegar ao tributo, a prefeita demonstrou um gráfico que compara o preço de compra e venda das edificações e terrenos da cidade com o valor do IPTU, que ficou estagnado nos últimos anos. O projeto de lei passou pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, pelo placar de oito votos favoráveis e seis contrários. E agora volta para o gabinete da prefeita Fátima Daut, que vai sancionar ou não esse reajuste. Foi aprovado ontem pelos vereadores, ele vai ser sancionado sim pelo governo, assim que o projeto retornar para nós. Como teve mensagem retificativa, teve uma emenda, precisa que seja feita a redação final. Então assim que chegar aqui na prefeitura, ele vai ser sancionado. Isso deve acontecer na próxima semana.